A CIDADE NO BRASIL Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura o rosto da atriz? Se ela dança no sétimo céu, se ela acredita que é outro país E se ela só decora o seu papel? E se eu pudesse entrar na sua vida? Olha, será que é de louça? Será que é de E.T.? Será que é loucura? Será que é cenário? A casa da atriz? Se ela mora num arranha-céu E se as paredes são feitas de giz? E se ela chora num quarto de hotel? E se eu pudesse entrar na sua vida? Sim, me leva para sempre, Beatriz Me ensina a não andar com os pés no chão Para sempre é sempre por um tris Antes, quantos desastres tem na minha mão? Diz se é perigoso a gente ser feliz Olha, será que é uma estrela? Será que é mentira? Será que é comédia? Será que é divina? A vida da atriz Se ela um dia despencar do céu E se os pagantes exigirem bis E se um arcanjo passar o chapéu E se eu pudesse entrar na sua vida? A vida da atriz E se eu pudesse chegar